Tudo que um banco tradicional oferece, as cooperativas de crédito oferecem também e com mais vantagens. Taxas mais baixas em geral, isso significa preços mais baixos para tanto a contratação de crédito quanto tarifas bancárias ou tarifas cooperativas mais baixas. Rogério é gerente técnico do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central. Ele diz que em algumas regiões do Brasil, as cooperativas de crédito são mais fortes que os bancos tradicionais. No Paraná, por exemplo, que é o estado onde a gente tem jurisdição também, o cooperativismo é extremamente forte. Em Santa Catarina, o cooperativismo compete em igualdade com os bancos em vários municípios. Segundo o representante do Banco Central do Brasil, além do empresário e do comerciante, o microempreendedor individual pode conseguir numa cooperativa de crédito o que não tem acesso num banco tradicional. A cooperativa é regional, ela é daquela comunidade. Então, tudo que você fizer nessa cooperativa fica na própria comunidade. Segundo as tarifas, as taxas, tudo que você paga para a cooperativa são menores, você consegue economizar, diminuir o custo da tua empresa. E quando tem no final do ano, tem o balanço da cooperativa, essas taxas que você paga e sobrou, teve um excedente, ela volta para você. O Brasil tem 5 milhões de microempreendedores individuais, pessoas que trabalham por conta própria e se legalizam como pequenos empresários. Quase 80% deles estão no setor de comércio e serviço. Atualmente, o segmento de MEI, embora ele só possa ter uma pessoa atrás dele, dentro dele, mas o segmento MEI e mais o pequeno empreendedor no Brasil é o segmento que mais gera empregos atualmente. A Associação Comercial Industrial já decidiu que vai colocar no prédio um posto avançado de cooperativa de crédito. E os associados vão poder, inclusive, opinar sobre o horário de funcionamento. Eu sugeriria que começasse às 8 horas da manhã. O fato de outros bancos começarem às 11 horas da manhã, nós empresários, a gente sente uma certa dificuldade de poder desenvolver serviços específicos para os empresários, que atendam a necessidade dos empresários. Tudo isso vai poder ser discutido, conversado com a participação dos associados. E isso é muito interessante, muito importante.